Agora, vamos ver, Plant vs Zumbi, vamos jogar este jogão, Plant vs Zumbi, vamos fazer uma gameplay, desse jogo, eu já gerei algumas fases, então, vamos jogar, Plant vs Zumbi, 2, e esse jogo é muito top, e por isso a gente vai jogar, estilo jogaço de jogo, tá? Bem-vindos a Plantas vs Zumbi 2, isso mesmo, que vocês estão vendo. Tem que esperar, vamos esperar então, fazer o que, né? Tá, tá indo, tá indo, pode perceber aqui, finalizou, finalmente! Ainda não, calma, que isso, tá escrito finalizando, mas não finalizou, aqui, conseguimos, vamos jogar! Boa flor! Conseguimos! Obrigado! Modo Aventura, se vocês pedirem, se vocês pedirem muito, a gente vai jogar os outros modos, vamos jogar o nível 1 da vida moderna. Vamos jogar! Vou jogar! Vou jogar com Essas musiquinhas, mal legal! 3 e 20 minutos 2 segundos que eu vou tirar eu vou pegar um ponto alto que era esse aqui essa aqui é muito forte agora vamos para este outro lado vou pôr esse aqui nesses lugares 5 e 20 minutos vai rindar isso 5 minutos vou pôr esse para destruir os outros rápidos vou pôr esse aqui vou pôr esse aqui vou pôr esse aqui vou pôr esse aqui E aí Acho que vou ter que colocar uma nova de saco E aí Não, 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 não 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 Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não E a gente tem essas plantas aqui, vamos esperar um rombi apareceu, para a gente colocar esse cacto, e eles vão ficar muito neles, então ficou, ai, 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 ai